Cara, cadê meu tablet pra mim poder monitorar a live que eu não tô achando? Ah, tá, achei. Ih, já morreu ali. Ai, nossa. Que escopo fodido. Tô ok. Ixi, vai ter nascer um cara aqui atrás, ó. Ele tá indo pra aí. Nossa, o cara voou pra trás, véi. E eles tão na frente. Ah, caramba. Só falta a gente perder essa percária. Ah, véi. O cara me matou. E aí, Roberto. Já, já ela entra aí já comentando. Ah, me mataram por trás. Ah, me mataram por trás. Toma na cara. Não dá pra ganhar. Bora, Roberto. E quando os caras entrarem, a gente faz. Eu vi a mensagem que você mandou lá no ato. Não dá pra responder agora, né? Ah, ele só com o sniper agora, já. Ah, é. Mas é pra difícil, véi. Cara, muito ruim, né? Que essa porcaria, véi. Ae, caramba. Ah, o cara me matou. Só o que é isso aí. Hein, Victor. Quem tá aqui é um amigo meu de Portugal. E hoje à noite... Ah, não lembro se a gente fez o pacífico. Eu acho que a gente... Ah, não. O meu pacífico a gente fez, sim. Só que a gente fez pra ganhar dinheiro. A gente não fez ele, não. Mas qualquer coisa a gente faz hoje à noite. A gente fez isso aí, mas eu vou tentar tocar. A gente fez isso aí, mas eu vou tentar tocar. Caraca, esse ficou... Nossa, que lindo, velho. Novo PS4. Que é novo não, né? A edição limitada do Forza. É, do Gran Turismo. É, eu confundi o nome. Caraca, velho. Que lindo. Nossa, muito bonito. Deixa eu ver quanto é que tá aqui. Ixi, nem tem ainda, velho. Ih, caramba. Nossa, os caras tão dando uma surra agora. Nossa, vai tá disponível dia 18 de outubro. Nossa, que lindo, cara. Eu acho que eu vou comprar, hein. Vou vender o meu. Vender o meu, comprar ele. Não é dourado, é edição limitada também. Caraca, essa versão... Nossa, você tá louco. Muito, muito lindo, cara. Ele no lugar do símbolo da Playstation, ele tem um símbolo do Gran Turismo no meio. Caralho, que foda. Caralho, que foda, que foda, que foda, que foda. Caralho, que foda, que foda, que foda. Olha, mosquete. Mosquete, mosquete, agora. Onde é que fica? Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Nossa, os caras tão molidos aqui. Ih, eu errei. Ah, cara, cago antes de mim. Ah, agora a gente tem que tacar a sniper, essa porcaria de sal. Ah, você vai pegar ali. Ah, não tem que tacar a sniper. Ah, tá. Ah, olha, tá. Onde é que tá? Ah, tchau. Ah, tchau. E aí, caramba, estão virando. Ah, cara, me matou. Pelo menos é só matar alguém, qualquer pessoa. Nossa, o cara tomou dois murros aqui. Nossa, o cara tomou. Nossa, o cara tomou. Nossa, o cara tomou dois murros aqui. Nossa, o cara tomou. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Toma, cara. O cara que te matou, eu matei-o. O cara que te matou sozinho. Claro que agora a mosquete. Matei? Matei. Ei, caramba. Ah, o cara me matou, velho. Caralho. Olha, ele tá matando geral o que tá aqui, velho. Puta, tem dois ali. Olha isso. Tá louco. Tem como matar. Ah, então. Olha lá, velho. Caraca, mano. Eles vão ganhar o jogo. Ganharam. Nossa, ninguém... A gente não conseguiu matar nenhum, velho, de sniper. A gente tá ganhando, pelo menos. A gente só precisa ganhar mais uma pra ganhar o jogo. Eu não matei ninguém de sniper, cara. Falta. Se a gente perder, tem mais uma. Agora, se a gente ganhar, acabou. É só a gente pegar sniper antes que eles começarem a matar antes que eles. Esse é o segredo. É. Depois que... Porque, ó. Depois que pega a posição da sniper, depois que pega um camper, já era. Só uma só. Ah, o cara me matou na coronhada. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Vai se ferrou. O cara tá matando geral. Ele tá aqui. Aii. Que pariu. Ah o cara não coisa Oh meu deus do céu Diogo Se a gente não ganhar essa A gente tem mais um pra ganhar Oh matei E morri Ah e pelo menos agora estamos de metralhador de combate junto A gestão de mosquete, agora dá pra virar ainda Ah e matei dois, boa Ae caramba, boa Tamo quase Ai beleza, tamo de mosquete agora E eles estão de sniper que é mais difícil Pronto matei Ae matei mais um Ae boa, matamos mais um A gente vai pegar a sniper e ficar junto com eles agora Só matar um Ae 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 matei um Na sniper Tamo na frente agora Tá empatado Tá empatado Ah porra Ah agora já era perdendo Bom a gente tem mais uma partida Tem mais uma rodada Tem que ganhar essa agora Caraca é 3 contra 2 Que a gente estava perdendo Ae 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 Matamos Começamos na frente Caraca Caraca Eu dei o tiro e errei Ele me matou Caraca Eu não to conseguindo matar ninguém Ae boa Tamo com a metralhadora agora Ai eu matei um Ah o cara me matou velho Como assim Pelo amor de Deus Diogo Ai eu matei um Dois aqui de uma vez Agora tá com mosquete Ai eu matei outro Aí, eu matei mais um. Ai, caramba, me mataram. Boa. Ai, caramba. Me matou também. Não sei como, mas me matou. Ó, a gente tá com... É. Aí, boa. Ah, o cara tá me matando na coronhada, velho. Precisa matar só mais um pra pegar a escopeta. Aê, boa. Aê, só matar mais um agora pra ganhar. Ih, o cara aqui atrás, velho. Ó, o cara ali, velho. Aê, matei um. Véu. No jogo. Caraca. Ó, 89 mil. 10 mil, velho. Tá. 5 mil. 4 mil. Véu. 5 mil. 5 mil. 4 mil. 5 mil. 6 mil. 6 mil. 8 mil. 0. 10 mil. 6 mil. Tchau. É, mata-mata isso aqui. E aí, CatuGamer, salve. O que você está falando? Joga no PC, Catu. E aí, CatuGamer, salve. E aí, CatuGamer. E aí, CatuGamer. Caraca, é eu contra quatro, velho. Puta merda. Não, dois contra quatro. Um já foi. É. É, eu e o outro aqui contra vocês quatro. Aí, o equipe pontuou um. Entendi. Ele foi nada. Matei. Caralho, cadê os caras? Ah, o cara me matou nas costas, velho. Ah, o cara me matou nas costas, velho. Ah, o cara me matou nas costas, velho. Não entendi como é que isso aqui não. Ah, entendi. Tá legalzinho esse modo aqui. Tá legalzinho esse modo aqui. Tá legalzinho esse modo aqui. Ai, derrubei mais um. Ah. E aí, três. E aí, três. Toma na cabeça. Oi? Quadrado. Se quando você estiver atirando, você aperta quadrado. Ele rola. Aham. Matei mais um. Ai, caramba. Nossa, velho. Tem o meu machote gun na cara. Ih, velho. Nossa, eu coloquei 40 pontos e 4 rodadas. Nossa, vai demorar demais isso aqui. Ah, o cara me matou na coronhada, velho. Puta, vai demorar muito isso aqui. Puta, vai demorar muito isso aqui. Puta, vai demorar muito isso aqui. Opa. 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 Eita, cadê esse cara? Ah, o cara me matou, velho Ah, pelo amor de Deus, o cara salvou a sua equipe Ih, já foi um Caraca, eu tava, nossa, eu tava cercado Tinha dois na minha frente e um do meu lado, velho Ai, ai Nossa Isso aqui vai demorar muito, velho Tem que fazer quatro, oito, doze Tem que fazer 160 pontos pra acabar Desse modo Aê Mas, ó lá, a pontuação ali do lado Tá seis, a gente tá com seis Ou vocês tão com cinco Ah, a equipe tem que fazer 160 pra acabar isso aqui Nossa, vai demorar demais Eu devia ter colocado 20 ou 10, 5, sei lá Ai, tá limpi Ih, velho, receito mais um aqui Ai, 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 ai Ah, o cara me matou Ah, o cara do meu time é muito ruim, velho não tem um vivo ainda enquanto se não morrer vai ficar ressuscitando os outros ali caraca aaa o cara me matou putz tem um cara aqui meu deus ai morreu aparece ai toma mas tem mais dois caras vivos, eu to sozinho rapaz do céu aaa me matou ee 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 E o caramba, tem o cara me matando aqui, velho, ah, me mataram, meu Deus, com certeza que tá no mesmo lugar, tem dois aqui também, chupa, nossa, só dei um toquinho só, tem um toquinho, já foi, ó, ah, como você me matou, eu te dei uma shotgun, caraca, velho, toma só outra, velho, boa, ah, caramba, ah, 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 Vamos lá. 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 Ai, caramba. Ai, meu Deus. Caramba. Vamos lá. 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 E caramba, nossa, tomei só um porradão O cara me ressuscitou, eu to mexendo no celular Fuziu Ah, o cara me matou Ufa Opa Ufa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, caramba. Ai, meu Deus. Vixe, tem mais um vivo. Certeza que ele vai matar os corredores. Ae, boa. Levantou. Derrubei. Ae, boa. Ae, boa. Ae, boa. Ae, boa. Ae, boa. Caramba. Caraca. Ae, boa. 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 Ai caramba, nossa tinha dois aqui O que foi? Ah 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 Opa, mas já o que aí, ai, quase que o que a gente Ah, mas Ah 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 Tchau, tchau. E caramba, susto. Caraca, isso aqui vai dar muito dinheiro. Isso aqui vai dar bastante dinheiro e bastante RP. Ah, cara, correndo. Toma, mano. Nossa, pulou ou morreu. Já era. Ah, me matou, cara. Caraca. Ih, cara vai morrer. Aí, faz isso aí. Aí, boa. Não vai ganhar nada mesmo, só no final. Nossa, bom, a gente tem que ganhar mais duas. Aham. Aí, eu acho que vai dar bastante. Eu acho, né? Pelo tempo. Ah, mais ou menos, né? É que eu não gasto dinheiro, eu só guardo, né? Eu só gasto com o que faz dinheiro, exemplo. Eu não fico gastando com um monte de carro, um monte de coisa. Eu só compro o que vai fazer render. Você compra, por exemplo, o bunker. O bunker, você compra ele e com o bunker, você pode roubar a suprimenta e depois vender. Tipo, dá pra você fazer um milhão por dia, se você jogar o dia inteiro. Porque aí você enche o bunker, espera ele encher. Quando você enche, você enche ele de suprimento. Espera ele encher o estoque e quando encher o estoque, você vende. Você vê... Aham. Qualquer bunker. Escritório também é bom comprar, porque escritório você consegue roubar carro e vender por caro. Sim. Tem. Que é o depósito. É. É. É só juntar dinheiro pra comprar. Aí, depois que você compra, é bom que você comece a fazer dinheiro. Putz, o cara da sua equipe saiu. Ixi, tem que terminar isso aqui logo, então. Putz, o cara te deixou sozinho. Não tem nem como eu trocar de equipe agora, tem que esperar acabar. Não tem nem como eu trocado. Ah. 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 Até 40 40 ou 15 minutos Mas vai rapidinho A gente tá com 6 já, 7 agora 7 Eu devia ter colocado menos Só que os caras saem todos, os caras não é paciente Mancado o que os caras fizeram Ih, o cara roubou meu kill ainda Eu vou ter colocado menos E aí Tchau, tchau. Já tá no K13, já falta um pouquinho. Aí tem que ver qual que ele vai fazer primeiro, a gente te matar 40 vezes, que só falta 34 ou 10 minutos. Na verdade faltam uns minutos. Acho que o cara da minha equipe vai sair também, que ele tá parado. Ah não, ele só tá parado só. Ah, 20 já, rapidinho. Ah, é mais o que? Mais uns 3 minutos só. 3 não, vai. 5, 6, 7. Ah, é mais o que? Mais uns 3 minutos. Ah, é mais o que? Mais uns 3 minutos. Ah, é mais o que? Mais uns 3 minutos. Ah! Falta vinte e duas ainda, vinte e duas não, dezoito. Dezenove, dezenove não, dezessete, pera, não, onze, nossa, dezoito, nada a ver, agora falta dez, ainda tem mais uma rodada, eu acho, tem mais uma rodada. Tem, é, quarenta, essa é a terceira rodada ainda, são quatro. Você vai ganhar sim. E aí Falta só cinco agora. Falta só cinco agora. Nossa, nossa, tanto de sangue que tem aqui, velho. Nossa. Pronto. É, mais, só mais um e a cabeça rodando. Ah, pronto, acabou. Ah, deixa eu ver. Isso aqui não deu muito, só sinta e seis mil pra você que ia dar mais. Não, quanto que você ganhou aí? Ué, eu ganhei esses... Ah, o todo? Ah, o todo tem acho que uns vinte milhões. Aham, o meu amigo que tem, o cara que tá no nível 940, ele tem duzentos? Sei lá, também nunca joguei isso aqui. Ah, carros versus tanque. Vamos ver se alguém entra. Ah, carros. Ah. Será? Já, já entra alguém. O outro entrou no comecinho também. Vamos esperar só uns dois minutinhos pra ver se alguém entra. Já começa. E aí... E aí... E aí... Vou começar só nós dois mesmo. Ih, precisa de mais gente pra jogar isso aqui. Precisa de quantas pessoas será? A quatro, né? Vou ter que esperar de qualquer jeito. Ai, ai. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora é só esperar o tempo acabar. Um minuto e vinte. Para, Sabrina. Fecha a porta. E aí, eu saí um já. Oh, caralho, viu? Quando entrar um já vou começar, então. E aí, eu saí um já. E aí, eu saí um já. E aí, eu saí um já. você tem que ir pra você entender sem comprar o escritório né depois que você comprar o escritório já comprou aí você tem um bunker então o banheiro não precisa só se você quiser pra fazer mais dinheiro mas quando você já tem o coisa você pode comprar um depósito de praxe colocar carros lá no computador de escritório ou senão você pode comprar um depósito para fazer muamba vai os dois você tipo a bomba você tem que comprar né só que você compra é baratinho você compra por 23 19 mil no máximo aí você compra aí você vai lá rouba e você vai juntando sabe juntando e quando enche seu seu depósito de mão você vende por um milhão e pouco também um milhão e 100 mil lá no escritório e o depósito de carros é a mesma coisa você vai colecionando 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 roubando 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 um monte de carro aí você pode completar as coleções se você vende uma coleção inteira você ganha mais mais dinheiro entendeu é a mesma coisa na motoclube tem que roubar abastecer comprar melhoria mesma coisa de todos só muda que o do motoclube é de drogas né eles não toda a mesma coisa entre um milhão milhão e duzentos um milhão e cem mesma coisa eu não tenho o motor clube não eu só tenho o bunker o depósito de carros depósito de moamba só bota o clube eu não comprei não você não ia ficar muita coisa para administrar e eu não ia ficar jogando muito então e velho contra três e na verdade dois contra três quer dizer e sei lá só não me garantei a gente tem que destruir o seu o seu tanque pegando coisa na pista tipo mario kart saca e aí e aí e aí e aí e aí e aí a senhora se você é a rocha Ah, tá. Ah, entendi como é que é isso aqui. Você tem que pegar os negócios na pista e indo coisar, saca? Tem que matar os outros. Aí você pode pegar bomba, você pega míssel, você pega a moto do tronco e você coloca um rastro e coisa. Eita caramba, eu virei um tanque de guerra. Eita caramba, eu virei um tanque de guerra. Olha você aqui. Ah, o cara me matou. Eita caramba, o negócio ficou ao contrário. Morre, eu. Uau, morreu. O que é isso? O que é isso? Eita, morri Não sei se estou perdendo ou se estou ganhando Ih, caramba, estou me perdendo Ah, velho, o cara matando todo mundo aqui de tanque O time não faz nada, cara Não sei se estou ganhando Vamos lá. Eu só não estou entendendo, quem ganha é quem está com mais ou com menos? Vamos lá. Apertar, aperta L1. Ei, você não morreu. Caraca. Só que ela foi se esplosar. Caraca. Eu não estou entendendo isso aqui. Se o placar está aumentando, eu não sei. Aqui. Não. Aqui. É. Não. Num. Não. 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 sei lá não tô precisando saber Ah, ele me matou ainda Ah, ele me matou 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 Vamos lá. 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 Oh, caralho. Vamos lá. 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 Caralho! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, caramba. Estão de tanque, velho. Agora tem que fugir. Ae, ganhamos. Isso foi difícil, cara. É, tem uma... Tem embaixo, no canto direito, tem um contador. A gente começa com 15 vídeos. Aí vai descendo. Vamos lá. Acabou a missão Saiu o cara lá O cara que tava aí saiu Aí falou que não tinha mais jogador suficiente E coisou Saiu da missão Caraca, tô com 450 mil, meu amor Agora tem que entrar, eu tô acessando Oi? Não entendi Ah, tá Ai, tô com fome, cara Tô com preguiça Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita pega. Não, eu vou encher meu bunker agora. Sim. Aí depois eu vou fazer algumas missões aqui, vou ver o que tem que fazer. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver também. É por isso que, tipo, nem compensa chamar alguém para ajudar, porque só perde tempo só. Ih, carai. Nossa, depois da fama está vindo o sono, o que está acontecendo? Vamos lá. 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 Ah, sim, sim. Não, não. Tenho poucos. Tenho, acho que... Na verdade eu tenho bastante, que eu comprei tudo no PS3, né? Porque no PS3 não tinha mais atualização. Aí eu tinha dinheiro sobrando, eu torrei tudo. Eu tenho, acho que uns quatro aviões aqui, quatro helicópteros, mas foi tudo que eu comprei no PS3. Desses que lançou agora só para o PS4, eu não tenho nenhum, não. Ah, ah... , ah... Ah, ah... E carai, nossa, tomei só um tiro, só ia morrer Ai ai, eu tô até lá de novo, velho, sério Ah, essas missões já estão em jogo, né? Não, vem, 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 vem O que é isso? O que é isso? Caraca, olha o cara que morreu! 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 Caraca, olha o cara... Caraca, olha o cara que morreu! Caraca, olha o cara que morreu! Cara, eu não lembro, tem que ver Não lembro mesmo O banqueiro é lá para o deserto, ele é mais afastado da cidade Ah, o base bank O banqueiro é lá para o deserto Eu comprava coisa Já que eu já tenho escritório com prova de carro Já que eu tenho escritório com prova de carro Já que eu tenho escritório com prova de carro E aí Tchau, tchau. 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 Ai, não sei. É que faz tempo que eu não entro. É porque faz tempo que eu não entro aí. Pra ver. Qualquer um dos dois é bom pra você comprar. Aqui os dois vai render dinheiro. Aí vai de você. O de carro você não precisa pagar pra localizar os carros. Agora o de Moana você tem que pagar. Mas você paga baratinho também. É, você tem que ver o que você acha melhor. É, eles dão... É, ele ao todo eles dão quase a mesma coisa, né? Só que o de carro, se você tem que ficar de olho em coleção. Porque coleção inteira ele dá mais dinheiro. Por causa do... Sempre que você coletar uma coleção. Não. Não. Moana é mais difícil. Aham. É, ele é mais difícil. 3 3 4 5 6 6 9 10 Ah, toda hora eu fico morrendo pra explosão, velho Porra Aí você tem que ir lá no depósito ou mexer no computador Aí lá vai ter a opção, o estoque, que é os veículos que você quer comprar Aí exemplo, quanto mais veículos você vender, mais gente pra te ajudar você vai precisar Porque aí cada um tem que dirigir um carro Aí exemplo, se você tiver uma coleção de 5, você vai precisar de 5, entendeu? Só que você vai ganhar uma comissão E sempre que você vender, ele tem uma... se você quiser vender ele pra ganhar mais dinheiro Ele tem uma taxa de tunagem lá Aí você tem que pagar, eu acho que 7 mil pra vender ele por 60, se ele for um carro de alto valor Tudo tem um custo, mas tudo é baratinho pra pagar, mas rende bastante até Pra quem tá começando também é bom Vou encher meu banco, eu vou dar uma saída, já vou tomar banho, já vou comer Mais tarde eu volto Só mais tarde já Nossa, não vou pra outro jogo, sei lá Tô querendo mesmo é dormir, velho, mas eu não gosto de dormir de tarde, porque chega a noite eu fico sem sono Não, só as vezes só Não, só as vezes só Oi 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 Eu tenho vontade Só não ter dinheiro Portugal é muito louco Acho mal bonito Parece aquela cidade, sei lá, aquela cidade cinemática, sabe? Antiga Ah Você tem que pagar a taxa de conserto Esse é o custo que tem o negócio dos carros, entendeu? É só não bater muito Só vai ter alguns roubos de carro, que é as vezes só, não é todos Que vai vir os caras atrás de você e tentar pegar o carro de volta Mas é fácil, é só você correr, eles só vão ficar atirando só Não sei Ah, é que não tem como eu saber Não Ai caramba, bati de cara aqui do negócio Aí tipo, depois que você entrega ele no seu depósito Você mexe, você vai lá na sala, no mesmo escritório do depósito E mexe no computador Aí vai estar lá mostrando todos os caras que você tem pra vender Aí vai estar lá no canto superior, lá em cima vai estar Estoque e coleções Aí você clica em coleções Sempre que você vende uma coleção A coleção dá mais dinheiro do que o carro e o... sozinho, saca? E aí E aí E aí Ai mamãe E aí 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 Aí você entra no meio da corrida E tipo, entra na frente do carro E atira nele Falando com jeito de fazer E atira nele 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 Voltei E atira nele Mas você já entregou ele no depósito? Ah, então Ah, então Quando você entrega ele no depósito Ele conserta sozinho E atira nele 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 Amém. 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 Ai, véi. Ai, cara. Ai, caralho! Jake! Nossa, mano. Ai, véi. Tem. Tem, mas acho que tem que esperar um tempo, se eu não me engano. Aham. Eu não sei, não lembro quanto tempo é, não. É por dia, dá. Só que eu não lembro é de quanto, quanto tempo. Tem que esperar um tempo. É. É, isso mesmo. Mas você tem que olhar os carros pra roubar. É que não tem como você selecionar o carro que você quer roubar, né? Aí você vai roubando, roubando e tem que ficar vendo se você roubou algum carro de coleção. Pra completar a coleção. Tch. 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 Quando eu ouço... Caramba! 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 Vamos lá. Vamos lá. Quanto tempo? 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 E aí 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 Tchau. 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 Oi? Tchau. 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 Ah! Ah! Oh, jimmy! Ah! 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 Oh, não! Ah! 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 O que você avereu usar? Vamos pôr? Pôr? Lápido! Não é esp PG. Agora, eu não posso. Pôr? 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 Não. No GTA San Andreas, tia. E aí oi e a da pôdia para você entrar e matar todo mundo é mas não como policial como ladrão mesmo ah não o oi 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 Busy on the floor. 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 Ué Ué Esse é só os valores Só que você vai vender o carro Cada valor exige uma coisa Por exemplo, o mais barato O mais barato Você não precisa tunar o carro O mais caro você já precisa Dar uma mexida, entendeu? Aham Aí eles vão Descontar, né? Você vai mexer com o carro, aí você coloca lá as coisas Dá Não, você só modifica na hora que você vai vender Só Aí você tem que tirar o rastreador Você tem que mudar a cor dele Trocar a roda, essas coisinhas Você tem que tirar o rastreador? Por favor, você vai mexer com o carro E aí E aí E aí E aí E aí Lá do outro lado do mapa Mó longe Ó, 19 mil agora Se eu tenho ou se o jogo tem? Ah, eu tenho Eu tenho Eu tenho 5 garagens de 10 E uma de 60 Não, profissional não Só joga há muito tempo Puxa Vamos lá. Vamos lá. Vou chegar lá no depósito, eu não vou nem ter lugar, porque eu vou gastar R$50 para arrumar o carro. O carro vai se vale R$50. Caramba, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei não, o cara não entrou até agora. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 o sul tem branco Mamba verde Mamba verde não tem Mamba verde não tem Para a sua parte Mamba verde não tem Mamba verde não tem Mamba verde não tem O sol é que não faz Mãe verde não tem Mãe verde não tem Os dois livros de licença? Os inimigos de prisão. Não reconheceria. Está vendo. Está vendo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?